Passos de Ferreira fortejou o Dia Internacional da Cidade Educadora com uma entrega de certificados dos Centros Qualifica da Associação Empresarial. No fundo o que nós fizemos hoje não foi nada mais, para além de acomodarmos as Cidades Educadoras, o Dia das Cidades Educadoras, o que nós fizemos hoje foi uma coisa muito simples, foi juntar toda a comunidade, desde os mais jovens ao mais séniores, desde o infantil ou do pré até exatamente à Universidade Sénior. Garantir então que a educação é mesmo para todos? Não, não, a educação é mesmo para todos e nós desta vez o que nós tentámos foi destacar no nosso Centro Qualifica as qualificações dos adultos. É um grande objetivo deste Governo, deste Ministério da Educação, desta Câmara também e de muitas outras, que quem em algum momento da vida não pôde estudar enquanto criança ou jovem adulto tenha agora a oportunidade de se qualificar e usar também essas ferramentas, não só na sua vida, mas também para construir e para realizar sonhos, como aqui também foi dito, às vezes ficaram adiados. Isto aqui foi uma mais-valia, foi algo muito especial, que estava muito apagado, foi um renascer de uns estudos que eu não tive a oportunidade de o fazer, é bom que assim seja, eu não tive a oportunidade de continuar os estudos, fiz só a quarta classe, tive de ir trabalhar, a família era muito grande, tinha que nos ajudar a sustentar a família e isto veio na hora certa, veio, no meu entender, veio me enriquecer e aprofundar os meus livros de conhecimentos e de confiança. Por isso isto aqui acho que deve continuar, estou a continuar, estou a fazer formação de inglês, já fiz formação de primeiro socorro e espero continuar enquanto eu tiver a força e fazer o décimo segundo que também é um objetivo e tudo que seja relacionado com o nosso setor que é de madeiras, assim será que não deixarei o passar sem o fazer. Infelizmente trabalho, trabalho numa empresa em Figueiró, Porto Imobiliário, trabalho lá há 28 anos, graças a Deus tem tudo corrido pelo melhor e assim continua, mas lá está, faltava-me este borrãozinho, digamos assim, este nóto para que eu pudesse evoluir mais, não só a nível profissional, mas na forma como eu posso interpretar, porque isto veio a ajudar muito, coisas que estavam assim muito, muito, muito esquecidas e realmente, para mim, estou muito satisfeito, estou muito contente, estou muito feliz, estou assim um bocadinho, assim, meio emocionado, digamos assim, exatamente. Já o Dia Internacional das Cidades Educadoras com a atribuição, com a entrega dos diplomas, dos diplomas qualifica, porque demonstra que educação é um conceito amplo, que inclui várias idades, vários momentos da vida, vários tipos de qualificações, não só aquelas mais académicas, que nós estamos habituados normalmente a associar à educação, mas também qualificações mais profissionais, qualificações de quem, como aqui também foi dito, aprendeu a fazer, ou fez aprendê-lo, assim é que é. Quanto mais estudos as pessoas tiveres, mais competências adquirem, mais próximos estão daquilo que lhe pode surgir ao longo da vida. Eu aconselho a toda a gente que tenha a oportunidade de vir fazer estas qualificações, é importante, sei que custa um bocadinho sair do nosso conforto, lazer, mas isto é muito importante, isto vai nos potenciar ainda mais as nossas qualidades e voltas por tudo, penso eu, que é bom, é benéfico. Eu só estive a ganhar com isto, eu não perdi nada, não dei isto como perdido, porque a aprendizagem faz parte da vida e a aprendizagem ao longo da vida é sempre muito, muito, muito importante. Parar é que nunca, parar é morrer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto